Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Energia Agro aqui no canal AgroMais. E hoje nós temos o privilégio de estarmos recebendo a visita do deputado federal Arnaldo Jardim. Uma alegria muito grande, Plínio, poder falar com você nesse programa que quando você escolheu o título, você tinha uma premonição daquilo que se consolida agora. O agro que produz alimento, proteína, é também agora provedor de energia. Então, esse programa que já existe há tempos, hoje se confirma no cotidiano em que o agro passa a ser exatamente uma fonte sustentável, uma fonte ambientalmente correta e acabando gerando empregos quando produz energia. Muito bem, é isso mesmo, deputado. E eu queria fazer aqui uma pequena introdução para os nossos ouvintes sobre o extenso currículo e por que estamos tão felizes e privilegiados com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim aqui no nosso programa. Bem, o deputado, ele é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP e foi durante quatro vezes, quatro mandatos, deputado estadual, a partir de 1987. Depois disso, ele já está no seu quinto mandato como deputado federal, mandato que começou o primeiro como deputado federal em 2007. E durante esse período foi também secretário da Habitação do Estado de São Paulo, presidindo o Conselho Nacional de Secretários de Habitação. Ele foi também secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, presidindo o Conselho Nacional de Secretários de Agricultura. Na Câmara, ele é atualmente vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, e preside as frentes pelo Brasil Competitivo, a Frente do Cooperativismo, da Economia Verde e também a Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde. Ele já teve 24 propostas legislativas de sua autoria e foi relator de diversas leis, entre elas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o pagamento por serviços ambientais e debêntures de infraestrutura. Ele também é autor de várias leis, entre elas a nova lei do cooperativismo de crédito e a lei dos fiagros, que são os fundos de investimento em cadeias agroindustriais que devem se transformar cada vez mais na grande fonte de financiamento da agricultura e da agropecuária. Sempre esteve no ranking dos melhores políticos do Congresso Nacional e, mais recentemente, tem se dedicado a pautas relacionadas à transição energética. E é para isso que nós convidamos o deputado para o nosso programa de hoje e eu gostaria, deputado, de começar a nossa conversa para tratar da importância do seu trabalho de relatoria do projeto de lei combustível do futuro. Então, além disso, depois eu gostaria de conversar com o senhor sobre a sua autoria do projeto de aceleração de transição energética e como isso tudo está coordenado com o programa Mover, que é o programa de mobilidade verde também, que foi apresentado pelo governo através de medidas provisórias. Então, começando sobre o projeto de lei combustível do futuro, que, aliás, foi aprovado na Câmara por uma estrondosa maioria legislativa, foram 429 votos a favor, apenas 19 votos contra, o que denota um extraordinário trabalho de coordenação e de conciliação de vários interesses. Mas eu queria começar essa conversa, deputado, pedindo que o senhor explicasse quais são os elementos principais desse projeto de lei tão importante, denominado combustível do futuro, do qual o senhor foi o grande relator. Muito obrigado, Plínio, obrigado por essa apresentação tão generosa. Faltou uma coisa nesse currículo que você expôs, que me orgulha muito, é o fato de eu ter tantos amigos, porque eles foram fundamentais para que cada um desses momentos legislativos, nós buscássemos construir com qualidade, aglutinando conhecimento, me apoiando na experiência vivida pelas pessoas, empresas que têm um comportamento bem sucedido, que são inovadoras. Eu tento ser, como diz a música, um eterno aprendiz. Eu estou dizendo isso, não é uma conversa mole, não é nenhum efeito de linguagem, mas eu tenho algo que eu converso muito com os meus filhos, que eu digo assim, ser curioso, estar aberto à inovação, descobrir aquilo que faz a diferença para a gente melhorar a vida das pessoas, para poder ter um ciclo de desenvolvimento maior. E foi isso que mais uma vez me animou nesse trabalho da Relatoria do Combustível do Futuro. Você é professor, muitos que estão acompanhando aqui também nos deram essa honra, mas para aqueles que não estão familiarizados, menciono. O Combustível do Futuro falou sobre o etanol e definiu um cenário de crescente uso do etanol. Falou sobre o biodiesel e também estabeleceu controles de qualidade, rastreabilidade e uma evolução no uso do biodiesel. Acresceu um item fundamental, que eu tenho grande entusiasmo, se tivermos tempo gostaria de detalhar, que é um mandato para o biometano, dos biogás que nós temos, que somos capazes de produzir, e agroenergia, energia do agro, o biometano é uma formidável rota que transforma aquilo que são desafios numa extraordinária oportunidade. O Combustível do Futuro definiu ainda o SAF, Sustainable Aviation Fuel, no sentido de definir aquilo que é o combustível sustentável da aviação. Fez mais. Definiu uma rota para os combustíveis sintéticos. E o diesel verde também teve destaque. Definimos regras para a captura e estocagem de carbono. E a primeira audiência pública, entre algumas que eu fiz para preparar, para poder me subsidiar, para fazer essa relatoria bem sucedida, graças a Deus, como você mencionou, meu caro Plínio Nassari, foi fazer uma audiência sobre o conceito de ciclo de vida, válido para os biocombustíveis, válido para o conceito de mobilidade sustentável. É com base nisso que nós construímos a relatoria para a nossa questão do combustível do futuro. Como nós agora estamos acompanhando, o Senado vai se dedicar a essa matéria, meu caro Plínio, e eu tenho certeza que também adotará o mesmo processo que nós fizemos. Discutir, poder ouvir pessoas, buscar aprimorar o projeto. E eu tenho certeza que a relatoria do senador veneciano garantirá isso. Mas tenho certeza que o rumo que nós delineamos na Câmara, ele deve muito ser observado, por conta da agregação de posições que nós tivemos. Quando nós temos essa votação que você se referiu, meu caro Plínio, 429 votos a favor, 19 votos contrários, é uma garantia de que o tema deixou de ser uma política de governo, onde tem oposição, situação, os que apoiam, os que são contrários, e passou a ser uma política de Estado que terá duração além de governos. Ou seja, continua aquilo que já é um acúmulo institucional que nós tivemos, mas tem o sentido de que, com esse nível de adesão, ela não sofrerá essa política retrocesso. Então, é aprofundar o uso do etanol, é aumentar o uso do biodiesel, é instituir todo um processo para conformar o mercado de produção e consumo do biometano, e o Brasil, no combustível da aviação, não só cumprir regras para poder descarbonizar o querosene de aviação, descarbonizar o setor aeronáutico, mas também o Brasil ser uma plataforma de exportação desse combustível. Parabéns, deputado. É um projeto de lei de repercussão enorme para o desenvolvimento do Brasil, e que cria uma referência internacional de adoção do critério definitivo de avaliação de eficiência energética e ambiental. que é o critério da avaliação do ciclo de vida. Enquanto muitos países ainda só levam em conta emissões de canos de escape dos veículos, o Brasil dá um salto de qualidade e vai além do conceito intermediário de poço à roda ou campo à roda, e adota a avaliação do ciclo de vida, que leva em conta a emissão de todas as fases, desde a mineração dos minerais, a construção das autopeças, a fabricação, a montagem do veículo, a vida útil de uso do veículo e o seu descarte. Então, parabéns, deputado, e esperamos que agora no Senado esse projeto tenha uma tramitação rápida e seja encaminhada para a sanção o mais rápido possível. Voltamos em breve, vamos fazer um breve intervalo, e voltamos daqui a pouco com o deputado Arnaldo Jardim nessa discussão tão profita. Muito obrigado. Retomando o nosso programa de hoje, estamos aqui recebendo a visita do deputado federal Arnaldo Jardim, e estamos tratando de transição energética. No primeiro bloco, tratamos do projeto de lei combustível do futuro, que teve a brilhante relatoria do deputado, mas queríamos agora conversar também, deputado, sobre um projeto de soltoria, que é o projeto de lei de aceleração da transição energética, que permite o uso de títulos públicos como garantia de financiamentos relacionados a esse tema. O senhor poderia nos explicar com mais detalhes a importância, a profundidade dessa proposição? Olha, muito obrigado, Plínio, por essa oportunidade. Se você me permite ampliar um pouco mais, além de falarmos do plano de aceleração da transição energética, o PATEM, como nós o denominamos, já aprovado na Câmara agora, sob análise do Senado, eu queria levantar algumas questões internacionais que têm muito a ver com isso, Plínio. E você é um professor nesse sentido. Você foi um estimulador e o Brasil, ano passado, ao lado dos Estados Unidos, da Índia e de alguns outros países, assinaram o Pacto pela Aliança Global dos Biocombustíveis. Foi lá na Índia. E o Brasil agora é coordenador do G20, e nós vamos ter esse debate sobre a transição energética feita aqui no Brasil também. Você foi um grande estimulador, não só na Índia, mas também no Sudeste Asiático, da adoção do etanol, contribuindo para a sua globalização. E isso cria um outro momento muito virtuoso, porque consolida o etanol como uma comodice de referência internacional. Arnaldo, por que você está dizendo isso? Porque o Brasil está fazendo esse desafio da transição no momento em que o mundo todo está olhando para isso. E nós temos algumas iniciativas que eu menciono em duas delas. O Green Deal, que é um programa de subsídios e incentivos desenvolvido pela comunidade europeia, muito forte no rumo da transição energética. E os Estados Unidos têm um dispositivo, que é o Inflection Reduction Act, aquilo que chamam de um ato pela redução da inflação, mas que na realidade é um programa muito forte. Nós estamos falando de 800 bilhões de dólares, que é a somatória que envolve esse programa. Foi o grande programa do governo do Biden para fazer frente à questão da China, da vitalidade da indústria da China. E os Estados Unidos fez isso sobre também o aspecto de preparar a sua indústria no sentido de uma indústria de baixo carbono. Ou seja, nós estamos enfrentando programas desse porte na Europa, nos Estados Unidos, e poderíamos dizer do que a China faz, do que a Austrália está fazendo, do que o Japão faz e assim sucessivamente. Quando nós, e aí eu conto a história, porque ela é elucidativa da formulação desse projeto, eu presidindo a comissão, você se referiu a isso no início do programa, que é a comissão da Câmara de Trânsito Energético, montada, organizada pelo presidente Arthur Lira, eu, num determinado instante, nós estávamos focados em definir o marco regulatório para o hidrogênio, isso foi feito. Toda a questão da taxonomia do hidrogênio de baixo carbono, toda a questão de certificação, toda a questão da governança do setor, a instituição de um re-hidro, que é um regime especial para aquisição de equipamentos com vista à produção do hidrogênio, nós já votamos na Câmara, na comissão, depois o parecer da comissão foi aprovado no plenário da Câmara, mas nós tivemos sempre um problema de discutir incentivos e subsídios. E o que vem o governo, e não é por maldade, o que vem as autoridades econômicas, particularmente o governo, diz o seguinte, nós vivemos uma grave crise fiscal e não tem como termos um programa de subsídios e incentivos. Então, nós que enfrentamos subsídios e incentivos pesados de outros blocos econômicos, tínhamos que pensar numa forma criativa. E eu recorri ao presidente Lira, ele me ajudou a constituir um grupo de economistas, eu com eles me reuni uma, duas vezes, formulamos o projeto. Quando o projeto foi terminado, o presidente Lira, antes de que eu o apresentasse a plenário, sugeriu promover um café em que estávamos eu, o ministro Haddad e ele, eu expus o projeto e, a partir disso, fiz a apresentação. Num prazo rápido, porque o presidente disso também se empenhou, os líderes partidários todos apoiaram, nós aprovamos o patente. Dito todo esse entorno, eu vou ao que é, opa, tem a sua pergunta, o que se trata? Hoje as empresas têm créditos no governo, sob a forma de precatório, ou crédito de compensação tributária, eu não estou falando, meu caro Plínio, amigos do Agroenergia, eu não estou falando de nenhum crédito que seja duvidoso, esteja sendo discutido na justiça, não, eu estou falando de créditos reconhecidos, créditos homologados, sem recursos, que já estão só ali listados para um dia serem pagos, e numa escala de tempo, está certo? Então, isso se tem. Nós, reconhecendo que há isso, e o governo, reconhecendo que isso também é líquido e certo, e constituído e juridicamente ato definitivo, está certo? Nós pensamos em como fazer com que isso significasse impulso para investimento. Ah, Arnaldo, então você está falando que o governo deve e tem que pagar já para liberar recursos? Não. O pagamento é de acordo com a disponibilidade orçamentária, de acordo com as normas legais previstas. Ah, então você está dizendo que pode pegar o precatório e também será pago antes? Não. Tem uma ordem reconhecida, pública, tem uma previsão de tempo para o pagamento de precatórios, e isso será integralmente respeitado. Ah, então de que adianta? Adianta da seguinte forma, como é uma dívida, como ela é uma dívida de reconhecido, porque o Tesouro Brasileiro tem credibilidade, está certo? Então, é uma dívida que será honrada no seu devido momento. Você cria, através desse projeto, nós constituímos o chamado Fundo Verde, em que esses créditos a receber são depositados ali, eles ficam vinculados a um fundo, que para ter total transparência também, será gerido pelo BNDES, na sua gestão e naquilo que é a análise dos projetos que poderão ser apresentados, e ele se constitui num fundo de aval. Então, com isso lá, uma empresa X, que tem um crédito a receber, deposita isso no fundo, e o fundo lhe dá a possibilidade de que esse montante seja reconhecido como uma garantia. Ela vai ao mercado financeiro e toma. É lógico que a instituição financeira faz aquilo, ela antecipa o recurso, sabendo que vai receber no ano 2034, está certo? Aquele recurso faz os descontos atinentes, se negocia a taxa de mercado e viabiliza com isso o investimento a valor presente, e fica com essa garantia do futuro. Ah, e se a pessoa, o projeto não for bem sucedido e a garantia tiver que ser executada, a instituição sabe já que aquela garantia tem validade no prazo determinado, e ela terá aquilo como um seu suporte, um aval, e receberá no tempo devido. Mas nós antecipamos, e os volumes, Plínio, são muito significativos. Esse levantamento de recursos nos deram um total autenticado ali pela Secretaria do Tesouro Nacional, que nós estamos falando de algo no entorno de 800 bilhões de reais. Eu não estou dizendo que amanhã isso tudo vire investimento no setor de transição energética, porque os projetos elegíveis serão os de transição energética, no campo dos biocombustíveis, das energias renováveis. Mas que, desses que têm crédito, 25% deles decidam usar isso para, repito, constituir o fundo, o aval do fundo, ser garantidor de uma tomada de empréstimos e de um investimento imediato. Nós estamos podendo aí, falando, se for 25 do montante, e mais de 200 bilhões de reais de investimentos nesse setor. Então, é realmente um plano de aceleração da transição energética e ganha o país, porque esse investimento é renda, é agregar valor, é retomada do desenvolvimento do país. Parabéns, deputado, por mais essa iniciativa. É, na verdade, um verdadeiro alinhamento de astros, com o encaminhamento do projeto de lei combustível do futuro, que a gente espera que seja aprovado pelo Senado, rapidamente, e agora o plano Paten, que cria esta condição tão segura, moderna, de financiamento, para um país que não tem a mesma possibilidade de subsidiar, como fazem, como o senhor bem lembrou, Europa, Estados Unidos, China, as suas indústrias para a transição. E o Brasil, com criatividade, através de um projeto como este, de sua autoria, cria condições para participar dessa grande revolução, nova revolução industrial que a gente está assistindo nesse momento. Então, parabéns. eu acho que há poucos homens públicos com a sua capacidade de compreensão do momento econômico, do momento político, e com tanta desenvoltura e tanta habilidade, têm criado projetos de grande repercussão, como tem sido a política nacional de resíduos sólidos, o FIAGRO, agora, combustível do futuro, o PATEM, e tudo isso alinhado também com outros projetos, como é o caso do MOVER, que também define regras para as montadoras de veículos perseguirem transição energética utilizando a avaliação do ciclo de vida. Só posso agradecê-lo, deputado, cumprimentá-lo e dizer para os nossos ouvintes que tivemos aqui presente nesse programa um homem público de primeiríssima grandeza que engrandece todo o povo brasileiro com a sua atuação tão diferenciada e tão eficiente. Muito obrigado, deputado. Eu te agradeço muito, doutor Plinio, agradeço muito essa palavra tão generosa, amiga, eu que tenho o privilégio de ser teu amigo, quantas vezes recorro a você, vou tornar público isso a todos, porque isso me orgulha, uma dúvida que surge, Plinio, me ajuda aqui, Plinio, me ajuda a pensar sobre isso, tal iniciativa, você tem sido muito presente em todas as questões que você mencionou e muito mais. Então, eu estou muito feliz com isso. Mas eu tenho um entusiasmo ainda maior, meu caro Plinio Nastari, amigos que acompanham o Agroenergia, que é ver que o Brasil poderá ser o grande líder dessa nova economia, da economia verde ou economia de baixo carbono. diferentes nomes para especificar a mesma questão. O mundo está mudando o seu padrão de produção e de consumo. O mundo está em busca de energias alternativas às energias renováveis. Eu falo da eólica, eu falo da solar, eu falo daquilo que são outras fontes e dos biocombustíveis. E nesses assuntos todos, o Brasil pode ter protagonismo. Nós que estamos tocando o combustível do futuro, o PATEM, ao lado de tantos parlamentares, estamos ao mesmo tempo também trabalhando no programa MOVER, que você mencionou. Estamos trabalhando na aprovação das eólicas offshore, que complementam esse desígnio. Estamos lutando para que o RenovaBio seja algo que se torne referência para todos esses programas e nós aqui no Brasil, no momento que o Brasil fala de finanças verdes, novas moedas, instituímos o CBIOS, uma das moedas verdes mais elaboradas que nós temos conta, porque ela mede de uma forma muito eficaz todo o efeito de descarbonização do combustível e cria um valor agregado, cria um modo de transação. nós até utilizamos essa inspiração para, no caso do biometano, propor os certificados que também constituem hoje uma iniciativa dentro do programa combustível do futuro. Enfim, um privilégio viver esse momento ao lado de pessoas como você, meu caro Plínio Nassari. Muito obrigado, deputado, pelas suas palavras. Obrigado por participar do nosso programa. Espero poder contar com a sua presença mais vezes. E obrigado aos nossos ouvintes. Espero que tenham aproveitado esse momento tão importante com o deputado Arnaldo Jardim. Muito obrigado e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.